Salve galera, Douglas Palette na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer aqui para vocês o layout desta base aqui atualizado, beleza? Então já deixa o seu likezão aí de início de vídeo já para fortalecer. Vamos embora! Quem aproveitou o evento aí das tampinhas, tá? Forjei a base toda aqui no level 5, né? No primeiro evento que teve aí do Leprechaun, galera. Agora, eu fiz essa parte aqui, a muralha, tá vendo? A muralha de level 5, deixa eu abaixar um pouco o som, né? E este outro evento que teve aqui agora das tampinhas, galera, eu fechei a parte de dentro. A primeira vez eu fiz oito vezes, né? O reset das salas, né, galera? Que proporcionou aí, tá fechando a muralha, tá vendo assim, tá? Tem vídeo no canal aí, mostrando tudo certinho, bonitinho. E essa setinha? Tá vendo? A muralha e tudo mais, hein? Essa setinha é para mostrar o... Tem nada aqui mostrando aqui, pô. Negócio aqui do rádio, né? Beleza? E neste outro evento eu fechei a parte dentro, né? Eu vou fazer um esquema bem da hora aí, tá? Vou tirar um print e vou deixar disponível aí o layout. Só que eu vou fazer isso quando eu... Não sei se eu vou passar isso aqui para o level 4. Tá vendo? Ficou faltando alguns... Ih, galera. Certinho, ó. Ficou faltando alguns pistos aqui, mas eu... Né, ó. Tá? E a parte aí... E eu vou mostrar, né, tudo para vocês. O baú também aí, tá? Então se você é novo no canal, já se inscreva. Também, para você não perder as novidades aí. E tem essa base aqui, galera. Ela está desse jeito, assim. Já porque ela está... Uma proteção contra invasão. Tá, ó. Ficou faltando só isso aqui, ó. Para deixar tudo no level 5. Esse aqui também eu acho que eu não vou evoluir, não. Tá? E paredes aqui, ficou faltando essas três. Estou indo lá farmar freixo. Até coloquei ele já para produzir alguns freixos aí. Tá vendo, ó. Ficou faltando pouca coisa, galera. Ó. Tá? Agora deixa eu mostrar aí a parte dos baús. Tá vendo, ó. Próximo, galera. Aí, ó. Isso aí. Ação de zone e tal. Deixa eu ver se eu arrumo outro espaço aí. Faz decorações dos baús aqui. Vou mostrar. Vou pintar esses baús também, tá? Esse daqui vai ser... Ó, ainda tem baú na base. Tem que evoluir ainda para a prateleira. Tá? E aí. Os... Tá vendo, ó. Esse aqui que eu coloquei, galera. Para falar a verdade, essa minha base aqui, ela está toda trajada na proteção, né? Porque... Os invasores, eles não entram por esses... Esses... Essas... Essas algas... Algas vivas, ó. Cercas vivas, né? Ó, depósito. Beleza? Entre várias outras coisas aqui que eu coloquei aqui, ó. Já tem a proteção da... Da parede mesmo, né? E a proteção aí da... Das coisas que eles não quebram. Beleza? Ali aqui é os melhores baús, né? De armas aí e tudo mais. Da hora. Beleza? Vou até evoluir um pouquinho aqui, galera. Os pires aí. Vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Até isso do início. Esse já tem também. Olha as tampinhas aí, garoto. 25 tampinhas recebidas, tá? Olha aí o layout aí. Desça. Essa aqui é a parte da muralha, ó. O depósito. Eu gastei um pouquinho. Vou botar tu. Fafato. Desça. E aí, ó. Da hora demais, né? Certo. Parte aqui, ó. Tá toda trajada. Tá no level 5. E aí, ó. Beleza? Muito bom, muito bom. Aqui tem umas... Deixa eu mostrar já logo esses poucos. Ó, prateleira, tá? Coisinhas aqui de plantação. Aqui, coloquei essas coisas assim, tá? Tipo, que eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui. O tijão, eu não vou jogar fora. Eu já usei, né? Então, deixa eu ir por enquanto. Prensa mecânica aí, né? Produz. Bancada de eletrônica. Esse que produz. Bancada de química, né? Tem que produzir isso aqui, ó. Temer hidropônico. Aqui é a caixa infectada, né, galera? Onde tem um monte de zumbi ali. Esperando pra eu matar eles. Aqui é o baú da bagunça, né? Do meio de ácido. Olha aí, ó. E aqui, galera. Eu já venho com a caixa do infectado aqui, ó. Lá. Já coloca ela aqui, tá vendo, ó? Entrada fácil pra cá, pra cá. Pra sair pra ali pra matar os zumbis. Entrada fácil também pra poder tá saindo aqui por cima. Se caso eu quiser. Só que agora não tá tendo uma boa opção. Um monte de zumbi ali, né? E aqui pra eu poder tá entrando nessa outra parte da base. A entrada fácil. Acesso ao ATV facilmente. E pra vir por aqui também facilmente. Tá vendo, ó? Se eu quiser sair por aqui também facilmente. E tem outra entrada aqui pra essa área aqui. Que a gente vai explorar agora, tá? Ó. Brateleira de level 4. Farm. Beleza? Aqui também. Farm, tá? Vou produzir mais um pouco. Então, acabei de colocar. Acabei de voltar lá do farm e já adicionei ali. Tá vendo, ó? Farmar mais. Drone aí, tá? Modificações aí. E agora eu vou focar nas modificações do drone. Porque o evento aí, ele... Opa, o bastante tempo. Não, cara. Curso também. Aqui é arma branca, tá? Arma branca aí, ó. Eu tenho que organizar, fazer só um baú só de massa de serra. Som de katana. Mas, cara, arma branca ocupa muito espaço, né? Excluir alguns martelos. Eu vou levar esses martelos aqui pra corpo baú, tá? Por enquanto, tá sem placa também. Eu não necessito isso. Ou você tá... Isso aqui também, cara. O telo vou tá utilizando. Em breve vou tá me livrando disso aqui. Vou deixar aí algum corpo baú por aí. Tá? Beleza? Rompas. Algumas não tão completas. Ficou faltando. O bug das tampinhas que proporcionou. Por isso que tá incompleta, né, cara? Olha aí, ó. Peças super excelentes aí, né? Tá cheio, né? Tem algumas aqui também. Kits. Tem muitos kits aqui que eu deixo separado. Deixo lá no bunker. Por aí, né, ó. Aqui minério. Evolui esse baúzinho, mas eu tô sem... Refresho. E sobrou aí. Não dava pra guardar no depósito. Eu coloquei aqui. Tá? Esse baú aqui, galera, é temporário, tá? É porque eu tô fazendo o bug das modificações drone. Pra pegar as modificações. E tô guardando essas caixas também, tá? Pra... Até tem um outro vídeo pra poder tá gravando. Tô juntando essas caixas aqui pra fazer uma abertura. Caixas. Aventura, tá? Vou acabar utilizando pra outra coisa. Ó. E reciclagem. Tá? Reciclagem é a próxima aqui da... Opa. Opa. Tá gravado. Coloquei pra esse clássico, tá? Aqui o... Porta-tralhas, né? Tô sem várias decorações, né? Vamos ver se eles trazem aí as decorações de volta. Ó. Evoluir. Tu pode ver que a maioria dos baús aí, ó. Tem até baú ainda na base, né? Pra outra parte do forno de função. Criaria. Três de sementes. Vou colocar lá pra outra baú. Tá? Ó. Sempre prontas. E aqui, galera? É carvãozinho, prego, entendeu? O baú de carvão tava ali em cima. Eu passei pra cá. Falei... Ah, cara. Ficar utilizando isso daqui não. Tem essas duas... Três paredes aqui pra evoluir. Tá? Que ficou faltando. Os pisos. Pra falar a verdade, as paredes... Eu até tenho material pra tá evoluindo elas, tá vendo? Até tenho. Porém, o piso não. Eu não tenho material pra evoluir. Aí as paredes precisam dos pisos, né? E aí, ó. E também tá fechado aqui a roupa. Tá? Roupa. E... Ração, né? Coisas... Ah, faz isso. Pão aí. Posso estar utilizando mais coisas aqui, galera. Vendo a tintas. Bom, tinta. Beleza. E... Aí... Outro baúzinho. É o meu quarto, né? Ali o quarto. Carteiras, bilhetes. Tem coisas espalhadas pelo bunker aí e tudo mais, tá? Beleza. Valeu. Arma da Genesis e arma cortante, tá? Perforante aí. Nossa, tem um monte de arma, hein? Valeu. Aqui é tipo um baú que eu guardo algumas coisas. Tá? Projeto de multiplicação. Dragon. Granada de cenoura, tá ligado? Tipo uns itens incomuns, assim. Ou até meio raros, digamos. Não era pra estar aqui, mas tá aí, né? Tá. Você viu, né? Perdezinha. Aqui é a arma de fogo, galera. Olha onde eu deixo elas. Tá vendo, ó? Aqui não é de fogo, não. Tem essa. Tá tirando aí. Armas de fogo. Veio, ó. Tipo... Com efeito de fogo, né? Porque elas são armas de fogo. Daqui a pouco a gente mostra aquilo ali. Tá? Olha o banheirinho, galera. Tem a baú aqui. Eu vou colocar mais um baú aqui. Tem espaço pra mais um. É que eu tirei os baús daqui e coloquei lá na parede. Tá? Esse de alimentação também, ele não era aqui. Coloquei aqui agora, tá? E aqui os baús aqui. Esses aqui eu já mostrei, né? Ó, tem ali o baú que tá vazio. Posso estar adicionando armas nele. Tá bastante carvão esse baú. Aí eu fui e... Virei, né? Já mostrei. Aquele ali também eu já mostrei. Deixa eu ver se tem... Aqui, ó. O milho e o brotinho tá aqui, tá? Ele produzindo. Cara, vou tomar uma água, aproveitar aqui. Porque senão o personagem vai ficar toda hora assistindo o stage aí. Poxa vida, né? Ah, que baú da bagunça tá... Cara! Você tá vendo algo inédito, hein? O baú da bagunça tá organizado, tá? Que discos. É geladeirinha aí, monstruosas. E agora, galera, é aí que entra os baús principais, né? Aqui seria meu baú de M16, tá? Abrado ali. Aqui pauta ser quatro. E granadas, minas. Deixa eu tirar porque eu vou levar pro acentamento. O que tá fazendo ali? É... Aqui lança granadas, tá? Vou deixar só pra lança. Não tem tanto lança assim porque eu usei bastante. Tem um monte pra reparar, tá? Ó, aqui é o que sobrou de Glock, tá? Outro baú de Glock. Vão quebrar, é a Glock quebrada. Mais roupas. Tá. Aqui também mini use. Tá, aqui eu deixei só pra mini use. Tava bagunçado esse baú. Deixei só pra mini use agora. E evoluí pro level 2, hein? Tava no level 1. Tava sem espaço. Falei, cara, se eu evoluí... É, tá vendo onde foi? Eu sou feliz de 40, cara. Eu fico evoluindo uso pra uso, cara. É... Se eu tivesse pego mais um cômodo... Mais uma sala no baguzeiro, eu tinha que fechar tudo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, assim. Fargo. Né, galera? Vamos armar. Legal. E olha aí, ó. AK-47. AK-47 tá fraco. Escarceira. Né, galera? Escarceira aí, ó. Vou de Escarceira. Certo? Aqui é Glock. Tá. Não faço. Aqui é a Shotgun, 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 Minigun. Tá? Winchester. E arminha improvisada, essas coisas assim, tá? Que essas armas não conseguem juntar muito mesmo. Sempre eu tô reciclando essas Winchester ou usando Shotgun. Então deixa elas tudo juntas. Eu uso mais na delegacia também, que vai ter um evento aí. É, daqui a pouco, né? Olha aí, ó. Praternita de level 1. A VSS lotada, galera. Pra... Pra falar a verdade, deixa eu tirar essas. Prada, que eu vou... Ó, mova. Né? Ó. Curo. Aqui é outro bode PSS, tá? Isso aí, Edson. Tá toda certa sabia. Então... Botou. Agora sim. PSS tudo novinho. Tá? É o banho das tampinhas que proporcionou, tá? Beleza? E aqui, ó. O bode 2016 já mostrei aqui. É que eu mostrei tudo aí. A base, então, né? Ficou faltando mostrar cachorro, mostrar moto, essas coisas aí. Mas eu posso estar fazendo em outro vídeo, né? Mostrando os itens aí, né? Os principais. O que tem no bunker por aí, variado também. O que tem esconde no bunker. Em outros locais aí, tá? Se você deseja que eu venha com outro vídeo, né? Desse jeito aí que eu acabei de falar. Pode estar deixando o seu likezão aí, tá? E deixe o seu comentário aí. Sim, Dark. Traz aí, mano, esses vídeos aí que eu quero assistir. Tá bom? Que aí, quanto mais comentários aí, mais pessoas que eu vi que estão se interessando por esse conteúdo que você deseja, esse conteúdo. Eu trago esse conteúdo para o canal, é claro, né, galera? Beleza? Então tá aí. Finalizando aí, mostrando o layout de cima, tá? Depois, é, quando eu fechar ele todinho, galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma planilha. Bem bonitinho. Eu vou tirar print, assim. Vou juntar ele numa imagem só. Já era pra eu estar fazendo nesse vídeo, tá? Porém, eu ainda vou... Ainda ficou... Ah, cara. Ficou faltando aqui. Eu tenho que evoluir isso aqui, ó. Ficou faltando... Ficou faltando esse chão aqui, esse negócio pra evoluir. E eu quero tá fazendo isso, galera. Evoluir isso aí. É, cara. Vou deixar esse piso desse jeito. Ó. Ó. Level 4, galera. Ah, pelo menos essas partezinhas, pra não ficar feio, eu vou evoluindo ela, né, ó. Level 4. E depois eu vou passando pro level 5. Né, galera? Olha aí, ó. É que senão vai ficar feio esse negócio aqui, cara. Ih, eu, iu, iu. Ih, iu, 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 iu. Ha, 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 ha. Caraca, isso é um big, é demais, né? Iu, 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 iu. O que é isso, cara? O que você tá fazendo? Ai, foca no vídeo, meu irmão. Foca no vídeo. Tá. Ó. Agora sim ficou legal, né? Mesmo não sendo no level 5. E agora? O que eu faço aqui, ó? Tá? Esse aqui eu vou passar pro level 4 também. Aqui eu passo Já faz muito tempo Passo pro level 4, galera Passa pro level 4 Ah, tô nem vendo Já tem uma TV Já tem as modificações É bom guardar, né, galera Mas, foda Tá no level 4, tá? Pega, doido, que prazer Agora eu vou mostrar Já tava finalizando Ainda sobrou pra caramba Pode usar, pode usar Usa, usa vontade isso daí, mano E aí, eu fecho isso aqui Tudo no level 4, galera? O que vocês acham? Eu vou deixar isso aqui pra tá E esse meio aqui, ó Eu fecho ele no level 4 Tá vendo? Ficou sobrando isso aqui, eu vou deixar ele desse jeito assim Eu fecho no level 4 tudo Tem material, vocês viram E vai sobrar material também Pra Futuras aí E atualizações, né, galera? Vou passar isso aqui Ah Ah, cara, tem muito material Tá? Ah, agora eu vou ter que passar tudo, né, galera? E aí, o que vocês acham? Eu deixo assim por enquanto, tá? Quando vocês vão comentando aí na live Eu evoluo Que agora ficou feio assim, né? Passar O level 4 Passa logo tudo, né? Caramba, vai ficar parecendo aquelas bases lá Que falam Mano, essa patrulha é o level 4 Sem precisar Evoluir o piso Pro level 4 Por que você fez isso? Caraca, eu cheguei nesse nível, hein, galera? Quem tá nesse nível também, mano? Sabe o que você fala? Cara, eu tenho material pra gastar Mas, pô, velho Pra que eu vou evoluir isso? Gastar material no... Onde eu não vou colocar nada Vai deixar assim também Não vira, né? Olha como é que ficou Um carnaval aqui, ó Tá? Essa daqui ficou Essa aqui eu vou ter que evoluir Deixa aí nos comentários Que eu vou estar lendo E respondendo, tá bom? Cadê? Se você pediu E assistiu até aqui esse vídeo A palavra-chave Pra eu mandar um Sabe pro próximo vídeo Pode ver Pra ver se você assistiu mesmo Tá bom? Beleza? Deixa aí a palavra-chave Base 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 Tá? Comentei base no vídeo E aí eu mando um Um salve pra você No próximo vídeo aí Colocar o cardizinho aí Tá bom? Agora eu vou editar isso daqui Vou postar o de sexta-feira É sucesso Deixa eu ver o mapa ali Tudo resetando Tá bom? Um grande abraço E fui